Falando agora de tecnologia, a gigante da tecnologia Microsoft superou a Apple e se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Nakagawa está de volta para explicar o que motivou essa reviravolta, reviravolta trilionária. Trilionária, exatamente com T. É difícil falar com T, viu? Gente, vamos dar uma olhada aqui nesta virada aqui dos números da briga da janela do Windows contra a maçã da Apple. Aqui a gente tem o valor de mercado das duas empresas. O valor de mercado, quando você junta todas as ações, multiplica pelo preço e dá o valor de mercado. Elas começam lá em 2016 valendo menos de meio trilhão de dólares, mas as duas têm subido consistentemente. Houve momentos aqui em que a Microsoft, que é laranja, esteve à frente, mas basicamente a Apple liderou durante todo esse período. E essa diferença foi caindo ao longo dos meses desde a pandemia. Sabe por quê? Porque a Apple está sofrendo com aquela falta de chips, que a gente já comentou várias vezes aqui no Prime Time. Ontem à noite, ela divulgou os dados sobre o resultado do terceiro trimestre e a venda de telefones celulares e iPads foi um pouco abaixo do esperado. E a empresa sinalizou que vai continuar sofrendo com a falta de chips por aí, no mundo todo, o que tem reduzido a capacidade da Apple de produzir mais celulares, mais tablets. E aí as ações da empresa caíram hoje quase 2% lá em Nova York. Fez a empresa começar a valer 2,4 trilhões de dólares. Já as ações da Microsoft, que depende, uma empresa depende muito menos de chips, subiram mais de 2% hoje, 2 trilhões e quase meio trilhão, 2 trilhões e meio de dólares. A Microsoft é muito menos dependente de chips porque ela vende principalmente serviços, como serviços na nuvem, o que está indo de vento em popa, já que não precisa de chips. Então estão conseguindo. Bill Gates está vencendo, pelo menos por enquanto, aqui hoje, essa briga. É continuar acompanhando. Obrigado, Naka.